A Sociedade Teosófica, constituída por livres pensadores e dedicada a estudos das religiões, filosofias, artes e ciência, celebra este ano o seu centenário desde a sua fundação no Brasil. Ela foi fundada em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, em 17 de novembro de 1875 por um pequeno grupo de pessoas, dentre as quais se destacavam a russa Helena Petrovna Blavatsky e o norte-americano, o coronel Henry Steele Olcott, que foi o primeiro presidente da instituição. Com os principais objetivos alicerçados na fraternidade humana, busca da verdade e liberdade de pensamento, a Sociedade Teosófica, que é parceira irmã da União Planetária e TV Suprem, tem como lema, não há religião superior à verdade. Nesta semana de júbilo, ela oferece uma vasta programação para o público. Acompanhe e não fique fora desta celebração.